Olá, meus amigos! As coisas não estão fáceis para o lado do STF. O senador pegou Gilmar Mendes e Barroso, e o STF ficou encurralado. Nosso amigo Alexandre Garcia revelará mais detalhes dessa trama. Antes de adentrarmos neste assunto, peço a sua ajuda através do seu gostei e também compartilhando este vídeo. Sei que você é patriota, assim como eu, então nos ajude dessa forma, pois juntos somos mais fortes. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula, Pioto, Carlo. Eu continuo em Portugal, onde o ministro Gilmar Mendes, para onde ele vem com alguma frequência. Eu mesmo já encontrei duas vezes. Tivemos o mesmo voo. O senador está usando uma prerrogativa do Senado, do Parlamento, que é fiscalizar o governo, fiscalizar a administração pública. E com base no artigo 37 da Constituição, que diz que os três poderes estão sujeitos à publicidade, além da moralidade, da legalidade, da eficiência, da publicidade. Então, ele tem razão em querer saber, afinal, por quê? Porque cada vez que um ministro se ausenta, como foi o caso de Londres, por exemplo, foi durante a semana. Foram dias de trabalho no Supremo. Eles não batem ponto, é claro, mas tem... Todo mundo no Supremo tem muito processo, tem, portanto, tem muito trabalho. E ele tem razão em querer saber, porque, enfim, são servidores do público, estão lá para prestar serviços ao público, em nome do público, e tem obrigações perante o público, de trabalhar, de ter eficiência, de trabalhar com moralidade, com impessoalidade, com legalidade e com publicidade. Agora, vamos ver o que vai fazer o presidente do Supremo na resposta ao senador. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Esse público é representante do povo, esse tipo de informação tem que vir com a maior celeridade possível, e sim, óbvio, com toda a transparência. Não dá para enviar metade da informação. Mas aí nós temos o caso, por exemplo, do ministro Toffoli, que você mencionou, que além de não ir no evento que, em tese, ele estava convidado, também não participou da sessão. E aí? Marca falta? Desconto sábado e domingo? Como é que fica? Porque, segundo a Constituição, Alexandre está aqui mais uma vez, e cita a Constituição com muita frequência, todos somos iguais, em direitos e deveres. Não dá para o ministro do Supremo faltar ao trabalho, porque está numa viagem, que ainda assim precisa ser investigada a origem do pagamento, como é que isso se deu. E eu vou defender novamente aqui, funcionário público, representando o Estado em dia de trabalho, ele tem, obviamente, se for do interesse público, aí ele vai ter a viagem autorizada, se não, não vai. Mas bancado pelo Estado. Iniciativa privada, bancando viagem. E, convenhamos, são viagens com mordomia, hotéis de extremo luxo, suponho que, obviamente, viajar em classes executivas ou de primeira classe nos aviões. Isso tudo tem um custo alto. Agora, não tem almoço grátis, nem aqui, aliás, essa expressão é do inglês, né? A gente só traduz, nem aqui em nenhum lugar do mundo. Então, tem duas coisas que precisam ser deixadas muito claras. Primeiramente, se um senador da República está pedindo informações, como qualquer brasileiro tem direito, mas eu estou falando de um senador da República, isso tem que ser feito com a maior celeridade, e com preocupação em eu fornecer todas as informações corretamente. A outra coisa, vamos parar com esse negócio de ministro ou de funcionário público viajar sob o interesse público, suponho, com dinheiro da iniciativa privada. Conflito de interesse é o mínimo que vai acontecer nessas questões. O mínimo. E já não é bom. Alexandre, eu quero ouvi-lo. Vou acrescentar aqui mais uma informação que esse evento em Madrid foi organizado pelo FIB, o Fórum de Integração Brasil-Europa, e também contou com a parceria do IDP, o Instituto Brasiliense de Direito Público, que é uma faculdade, nós sabemos aí, de propriedade do decano Gilmar Mendes. Pois é, tem muita coisa. O decano Gilmar Mendes parece que tem uma faculdade e conduz esses institutos, não sei se são ONGs ou fundações ou o quê. Mas, enfim, é de perguntar qual é o resultado disso. E eu devo dizer, até mostrar que eles não são exceção, que não é de agora. Porque eu já encontrei, digamos, 25 anos atrás, na Suécia, um grupo grande de ministros do Supremo que tinha ido a um seminário na Finlândia. Mas a Finlândia era um lugar muito chato. Então eles foram para a Suécia e estavam todos lá festejando. Eu me aproximei para cumprimentar, parece que eles ficaram constrangidos. Estavam sentindo que não estavam no lugar. E não é o lugar. Eu já fiquei um ano e meio na presidência da República e via pessoas recebendo presentes. Me ofereceram presentes, me ofereceram viagens. Mas o meu avô me ensinou. Ontem foi o Dia Nacional da Ética. Isso é ética. A gente não basta ser honesto, tem que parecer ser honesto. Então, eu vi isso no Poder 360. Se um banco, Banco Master, se a British American Tobacco, que é a Souza Cruz, oferece e tem ações no Supremo, cria-se esse vínculo. Não tem como. Ah, o fulano que está me pagando a viagem, me pagando Península, Hotel Península em Londres, cria. Esse do Hotel Península pegou muito mal. Talvez por isso o ministro Toffoli tenha desistido. Pegou muito mal. É só dar uma olhada nas redes sociais. Eu não sei se em outro lugar saiu ou não saiu, porque eu faço como a maioria do povo, eu não perco o tempo. A gente acompanha muito mais no nosso celularzinho. Pegou mal. Pegou mal. Porque está fora, está apartado do restante do povo. Estão lá. Abriram a televisão judiciária, que provocou tudo isso, Fogueira das Vaidades, etc. A televisão dizem que foi isso que abriu, mas já havia um pouco antes. E agora estão percebendo. Eles querem ser populares, mas eles se afastam demais do povo, ficam na Torre de Marfim, e discutindo assuntos. Eu não sei, agora em Madrid, lá em Londres, qual é o resultado para o povo brasileiro? Em que o povo brasileiro é beneficiado? É isso que a gente tem que perguntar. E tem toda a razão o senador Alessandro Vieira de insistir, como disse o Piotr. Um pedido de um senador é uma ordem. Ele está representando o Estado dele, mas também está representando o povo brasileiro. E é a função, é a obrigação da Câmara e do Senado fiscalizar os poderes. Aliás, o Legislativo é o primeiro dos poderes, assim está na Constituição. Então, acho que merece toda a apresentação. Aproveitando, falando de publicidade, a Ana Paula mencionou isso, do voto. O voto é secreto, mas a apuração do voto é uma atividade administrativa de um poder da República. e, portanto, tem que ter publicidade. Tem que ser claro. O povo tem que entender como está sendo feita a apuração. Paula.